A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoa o pai, o amãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe o sustento que de vós que vós poderíais receber de mim, é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Como é bom saber que a gente tem hoje normas de saúde pública, como é bom saber que agora, com fatos recentes, as pessoas se preocupam muito como controlar uma casa de espetáculo, não sei quanta coisa. É bom despertar essas coisas. É bom saber que nós temos códigos de cuidado com as crianças, com os idosos, respeito à saúde. É bom também aprender normas de higiene. Aliás, fundamental. O que não é bom é ficar maníaco. Quando você enxerga risco a cada esquina e por motivos religiosos, como esse povo que discutia com Jesus lá do Antigo Testamento e já quando Jesus chega agora, as normas do Antigo Testamento, exigentes sim, mas dava-se sempre um jeito para enrolar a lei. E Jesus quer que fiquemos naquilo que é essencial, naquilo que não passa, que é o valor da pessoa humana, a dignidade absoluta que as pessoas têm. E esta realidade, esta realidade, para nós, ela é fundamental. Não podemos perder estas dimensões. Elas fazem parte de nossa vida cristã. O legalismo, as manias, tantas e tantas vezes nos levam a destruir pessoas, fama, dignidade, honra de muita e muita gente. é hora de aprender aquilo que é mais importante, dar valor àquilo que não passa, ser condescendentes em coisas que são secundárias, mas voltarmos continuamente para cumprir a lei de Deus e para viver o amor a Ele e o amor ao nosso próximo. é palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.